Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista, fato do dia Lula perde os evangélicos. Gente, que história é essa? É uma pesquisa genial, Quest, que eu vou trazer aqui pra você e a gente vai destrinchar juntos pra você entender a história dos evangélicos, como é que funciona direito. Bom, se você já é da família Narrativas Antagonista, já vou te pedir o seu voto de confiança pra você deixar aqui o seu gostei, compartilhar esse vídeo com alguém, verificar se você tá inscrito no canal do Antagonista e já tocou o sininho pra receber a notificação do Narrativas de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde. Se você tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu quero que você mergulhe nesse novo formato que a gente oferece para exercitar o seu cérebro. Que formato é esse? É um formato pra você aprender a identificar narrativas e ó, fugir delas. Então eu trago pra vocês primeiro os fatos, depois a narrativa da esquerda, a narrativa da direita e então a minha opinião. E aí é claro que eu peço também a sua opinião, é por isso que os comentários estão sempre abertos. Vamos lá pro fato do dia? Fato do dia Lula perde os evangélicos. É a pesquisa Genial Quest, que foi divulgada hoje aqui no Antagonista, tem a reportagem sobre isso. E no Narrativas eu vou ler com vocês, ó, pedacinho por pedacinho dessa pesquisa. Segura aqui na minha mão, bora lá encarar os fatos. A pesquisa Genial Quest começa com a avaliação do Lula, tá? Não é do governo. É bom separar as coisas. Porque na cabeça da gente é embolado, mas quando é pra pesquisa de avaliação eles separam bem, conseguem separar as coisas. Então a aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo. Antes de mais nada, eu quero que você repare o seguinte, a linha dos que aprovam, que começa em fevereiro de 23, fevereiro do ano passado, ela não mexe muito. O que é que tá mexendo? Quem desaprova. Quem desaprova tá subindo. E quem não sabia, tá se posicionando. Porque no começo do governo, 16% falavam que não sabia. Aí o pessoal já começou a se posicionar. E o se posicionar é o quê? Quem tinha dado esse voto de confiança passou a desaprovar. E a gente vê que do fim do ano passado pra cá, vai se fechando o que eles chamam de boca do jacaré. Ela vai se fechando como uma boca de jacaré. Ou seja, vai colando já a aprovação na desaprovação. Sendo que ele começou com índice de aprovação que não era muito alto, mas com uma rejeição baixa. Aí, a mesma pergunta, ela passa a ser dividida por vários tipos de identidades sociais. Região, homem e mulher, classe social, escolaridade e religião. Então vamos aqui, ponto a ponto. Primeiro, aprovação do trabalho do presidente Lula dividindo por regiões do país. A gente vê que no Nordeste a aprovação é gigantesca. Nos outros estados, não. Então tem centro-oeste e norte, com meio a meio, de gosta e não gosta. O sul, que já chegou, olha que interessante a questão do sul e sudeste. Começa com uma rejeição alta, começa o governo, vai melhorando. Lá pra agosto do ano passado, ele tá super bem no sudeste e no sul. E aí, começa a piora de novo. E aí, tanto cai quem aprova, quanto sobe quem rejeita. Isso por regiões. Aí a gente vai vendo. Vejam que há um ponto em comum que agosto, o meio do ano passado, é a melhor aprovação do Lula. Dele. Quando pergunta entre homens e mulheres, já houve uma diferença maior. A gente vê que, de novo, tem a questão da boca do jacaré. Vai ficando ali, ó, aparelho, quem aprova e quem desaprova. Aí, vamos lá por idade. Os mais idosos são os que mais gostam do Lula. E os mais novos são os que desaprovam. E agora, por idade, a gente vê que, desde o início do governo, em nenhuma faixa etária, na divisão por faixa etária, quem desaprova, passava quem aprova. Chegava a encostar. Ó, pode dar uma olhada. Chegava a encostar, principalmente, em abril do ano passado, entre os jovens e entre os idosos, chegou a encostar quem aprova e quem desaprova. Agora, entre a faixa de 16 a 24 anos, Lula está ali mais desaprovado do que aprovado. Aí, vamos lá, outro recorte. Escolaridade. Quem tem só o ensino fundamental, permanece ali uma aprovação muito consistente do presidente Lula, em torno de 59, 60%. Mas, reparem, o crescimento quase dobrou, desde o início do governo, quem desaprova o governo Lula e tem até um ensino fundamental. Quem tinha um ensino médio, a gente vê que houve ali um crescimento grande também, já está praticamente 50 a 50, quem aprova ou desaprova o governo Lula. E o Lula tinha uma aprovação boa entre o público com ensino superior, quando ele começa. Ele começa o governo, aí esse público com ensino superior parece que é mais temperamental. Vai mudando, sobe ali, primeiro mais desaprovam, aí depois volta a aprovar, mas agora Lula mais desaprovado do que aprovado. Aí, vamos por renda. Até dois salários mínimos, permanece ali consistentemente a aprovação. Mas, repara, a desaprovação subindo bastante. Entre dois e cinco salários mínimos, pela primeira vez, a desaprovação supera a aprovação. Mais de cinco salários mínimos é aquela coisa, começou o governo, estava bem aprovado, lá para abril o negócio mudou, chega para agosto, que é a melhor aprovação do Lula, está ali, já melhora para ele e agora a desaprovação subindo. Aí, vamos aqui, a outra divisão que eu achei interessante, entre quem votou no Lula, no Bolsonaro e quem isentou no segundo turno. A aprovação do Lula entre quem votou no Lula, você vai olhar essa linha azul de cima, ela é super consistente. Tem que ir comigo. Olha a linha de baixo. Quem votou no Lula tampando o nariz a contrabosto, era 4%. Hoje, triplicou a desaprovação entre quem assume que votou nele. Entre os bolsonaristas, a boa vontade acabou. A gente vê a desaprovação lá no alto. A aprovação, no entanto, é mais ou menos a mesma coisa do início do mandato. E o branco e nulo, o isentão, o Lula está perdendo. Pela primeira vez, quem votou em branco ou nulo, a série histórica começa em fevereiro do ano passado, é a primeira vez que você tem mais desaprovação do que a aprovação do Lula. E aí é que a gente chega no ponto. Que aí é a divisão por religião, que é uma coisa que a gente precisa anotar. A aprovação do trabalho que o presidente Lula está fazendo de acordo com religião. E aí só houve um recorte católico e evangélico. Entre os católicos, a aprovação caiu. Mas caiu para o mesmo nível de abril do ano passado. De abril do ano passado, depois do início mesmo do governo, de fevereiro, ela vai consistente à aprovação. Repara na desaprovação. Começa em 14, vai para 37 e ela está subindo. Está em 39 agora. Entre os evangélicos, o negócio azedou. Porque começou, o evangélico já não começou muito aprovando o governo Lula. Tinha mais desaprovação, mas estava ali, 42 e 40. Houve um momento, em agosto do ano passado, que tinha mais evangélico aprovando do que desaprovando o Lula. Então, assim, os primeiros seis meses de governo, o Lula ganhou os evangélicos. Agora, azedou de vez. É a tal da questão da boca do jacaré. Ela fechou e agora, ó, pá, abriu. Abriu a boca do jacaré e o Lula, numa situação muito difícil com os evangélicos, o trabalho dele, a avaliação do trabalho dele. Agora, em seguida, eu vou mostrar para vocês tudo o que tem a ver com religião, com divisão entre católicos e evangélicos nesse gráfico. Lembrando que é autodeclarado, tá, o católico e evangélico. Não quer dizer que a pessoa vai mesmo na igreja, mas ok. Não quer dizer que a pessoa, eu digo, vai mesmo na igreja não para desconfiar da fé da pessoa. Não quer dizer que a pessoa está inserida naquele meio social, católico ou evangélico, tá? É se ela se declara, não se ela convive com católicos e com evangélicos, que é o corte aí. Então, vamos na avaliação geral do governo Lula. Entre os católicos, quem achava regular caiu um pouco, quem achava positivo caiu e subindo, quem acha negativo. Mas, mesmo assim, a gente tem um empate de quem acha regular e tem mais gente achando positivo do que negativo. Já entre os evangélicos, o governo Lula, que chegou a ter uma avaliação boa em agosto do ano passado, vocês vejam que disparou a desaprovação e, sobretudo, dispara mesmo esse ano. Esse ano, de dezembro pra cá, é o crescimento da desaprovação evangélica. Aí, aqui, a gente só tem a comparação de fevereiro do ano passado com fevereiro desse ano. Se o governo Lula é melhor do que você esperava, é pior do que você esperava ou é a mesma coisa? Percebam no vermelhinho o quanto que cresceu que é pior do que esperava e o quanto que, entre os evangélicos, isso é uma coisa gigantesca. Agora, nós vamos passar pra alguma coisa que mexe muito com o público evangélico, que é a questão da guerra em Israel. Quem não é evangélico, muito provavelmente, não vai entender essa história. Quem não convive com o evangélico, muito provavelmente, não entende essa história. Mas os evangélicos gostam muito de Israel, relacionam o povo de Israel e o solo de Israel a questões sagradas. É algo muito importante pra eles. Portanto, é um tema muito delicado. E aqui não se fala de governo de Israel, se fala de povo de Israel. Então, a pesquisa decidiu medir qual é o impacto das falas de Lula sobre Israel. A pergunta é, pra geral, Lula exagerou ao comparar o que acontece em Gaza ao que Hitler fez na Segunda Guerra? Majoritário. Pra 60% exagerou, tem 12% que não sabem, e um terço diz que não, que não exagerou. Aí, a gente vê aqui que só entre quem votou em Lula, a gente tem uma, vamos dizer, um volume considerável de pessoas dizendo que ele não exagerou. Mas mesmo quem votou branco ou nulo acha que ele exagerou. E entre os bolsonaristas nem se fala. Mas agora, nós vamos para a divisão dos evangélicos. quando você pergunta se o Lula exagerou ao fazer a comparação, você vai ver que em todas as faixas das pessoas, mesmo entre os que não tem religião, você tem a maioria dizendo que exagerou. A maioria. Só que entre os evangélicos, compara o tamanho de quem diz que exagerou com quem diz que não exagerou. É muito grande. E aí, a pesquisa sai da história e vai para a economia. Nos últimos 12 meses, a economia no Brasil melhorou ou piorou? Disparou ou piorou? E ele dispara de dezembro para cá. É esse ano. É esse ano que está sendo crítico. E aí, reparem no seguinte, como ficaram os preços. aqui nós temos um dado, que é um dado que você deve ter de forma empírica, mas que aparece muito, que é o, assim, disparou o preço do mercado. 73% dizendo que subiram de dezembro para cá. nós temos aí uma preocupação das pessoas também com a economia. E aí, a pergunta, o Lula prometeu acabar com a polarização e ser o presidente de todos, né? O governo Lula se preocupa com pessoas como você? Meio a meio. Sim e não. Ou seja, metade do país acha que o Lula não se preocupa com eles. Não. Cumpriu essa promessa. E quando a gente vai para quem votou no Lula, 80% acham que ele se preocupa com pessoas como eles. E no caso do Bolsonaro, só 12% acham que se preocupam. No caso dos isentões, a maioria acha que o Lula não se preocupa com gente como eles. E aí, esse dado aqui é muito interessante, que é o dado com que eu quero terminar. Ele vai mostrando, quando você fala assim, o Lula se preocupa com gente como você, quem mais fala que sim e quem mais fala que não? A gente vê quem ganha mais de 5 salários mínimos, mora no Sudeste, branco, no Sul, vai falando que o Lula não se preocupa com pessoas como eu. Mas quem é que mais fala o Lula não se preocupa com pessoas como eu? O evangélico. O evangélico é o grupo social pesquisado que mais diz o Lula não se preocupa com pessoas como eu. Tá aí. Pesquisa genial, Quest, o que é que você acha? Calma. Antes da gente achar, antes de opinar, vamos para as narrativas. Essa pesquisa traz um risco que a gente já aponta há muito tempo, que é a intenção de ter um Estado teocrático no Brasil. Fica muito claro na pesquisa que as igrejas manipulam as pessoas. É o cidadão simples que vai lá e tem a sua fé manipulada por mercadores da fé, por gente que diz representar a Bíblia, mas tem um projeto político e que engana as pessoas simples. É claro que existem pastores sérios, é claro que existem, não é desses que eu estou falando. O que eu estou falando é, por exemplo, de neopentecostal. Eles manipulam as pessoas, eles querem estabelecer uma teocracia, eles já têm uma aliança muito bem feita, muito sedimentada com o bolsonarismo e eles querem a extrema direita no poder, eles são agentes políticos. é preciso regulamentar as igrejas no Brasil, urgentemente. A gente tem aí a mostra de que não é possível a gente deixar o evangelistão crescer no Brasil. Se isso ficar correndo solto, daqui a pouco a gente vai ser dominado por essa gente que finge que é boazinha, que tem fé, que fala em nome de Deus, mas na verdade quer estabelecer uma teocracia de extrema direita aqui no Brasil. É evidente que o evangélico não aceita o governo Lula. É evidente. Como é que um evangélico, um cidadão de bem, alguém que estudou a Bíblia, vai aceitar um presidente que é elogiado pelo Hamas? Ele conseguiu, ele conseguiu ser elogiado pelo Hamas. Ah, porque a palestina não é de palestina que nós estamos falando, não, não são os palestinos que estão elogiando o Lula, é o Hamas. O Hamas elogia um cara. O Hamas, o grupo que invade a Terra Santa, estupra a mulher, mata bebê, esse povo elogia o Lula. Como é que o evangélico vai aceitar um presidente desse? Não vai. E além do que, tudo do governo Lula é um deboche sobre os valores da população e, sobretudo, sobre os valores dos evangélicos. Estava querendo aí meter aborto até nove meses de gestação, que a gente até fica pensando se pode até nove meses de gestação, porque não nove meses depois da gestação também, já que é para esculhambar de vez. Essa mulher dele, que é lacração de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, fazendo pouco caso da mulher ajudadora do marido. Ou seja, eles fazem tudo para espesenhar o evangélico. E eles querem que aconteça o quê? Acontece o que eles pediram. Toda causa tem sua consequência, gente. Bom, e qual é a minha opinião? A minha opinião é que a insistência do presidente Lula em falar só com o cercadinho dele vai afastá-lo cada vez mais dos evangélicos. O governo fez um assento importante ao mundo evangélico colocando todo o PT para apoiar a ampliação da isenção tributária das igrejas. Só que isso não é suficiente para ganhar o evangélico na opinião pública. Para o povo evangélico há valores que são inegociáveis. Um deles é a questão do aborto, que a gente já teve uma polêmica recente com uma resolução do Ministério da Saúde que depois foi revogada e agora o Ministério Público Federal pede explicações sobre essa revogação. Mas a questão de Israel é algo que vai piorando a situação. É possível alegar que no universo evangélico Israel seja mais do que um país e os judeus sejam mais do que um povo porque toca no sagrado. Então seria algo muito forte no imaginário. Ocorre que no cercadinho do presidente Lula é assim. Só que não é algo religioso. É um folclore ideológico. O presidente Lula neste momento não está falando da guerra em si. Ele não está falando de Israel e de Palestina. e ele está falando coisas tão surreais que o Hamas gosta. Um líder do Hamas grava um vídeo elogiando ele. Um grupo que é repudiado no mundo árabe. Um grupo que no mundo árabe não tem aceitação. Está elogiando o Lula. quando ele chega nesse nível de discurso quer dizer o que? Que ele já não está mais falando da realidade. Ele está falando deste folclore ideológico de Israel que primeiro para uma esquerda mais arcaica viúva da União Soviética tem a ver com o anti-americanismo. Israel é alinhado aos Estados Unidos portanto temos de repudiar. E para a esquerda todes Israel é o colonialista é o imperialismo branco colonialista ué mas judeu não é branco nós estamos falando de imaginário tá nós não estamos falando de realidade esse discurso que o presidente Lula tem feito ele faz sentido para este cercadinho ideológico no entanto ele não faz sentido para o resto da população e esse cercadinho ideológico vai fazer o que a partir de agora de saber da pesquisa genial com os evangélicos vai começar a atacar evangélicos como aliás já vi um pouquinho mas creio que neste momento em que você está vendo esse vídeo já estão atacando evangélicos já estão que o evangélico que é uma teocracia que tem que ser parado o avanço evangélico tratando evangélico feito idiota dando aula de bíblia o que não ataca ele vai dar aula de bíblia para evangélico na rede que é uma coisa que irrita o evangélico de um jeito que está sendo tratado como idiota por alguém que nem sabe do que está falando então agora esse cercadinho do Lula vai se meter a irritar os evangélicos para defender o Lula vai acontecer o que vai se afastar ainda mais do mundo evangélico o Lula já teve muito boas relações com os evangélicos no seu primeiro mandato agora neste mandato só tem piorado pode ser que tenha se feito uma conta que o mundo evangélico já é do Bolsonaro mesmo e ele não tem como ganhar ali ocorre que ele tem ele já chegou a ter mais aprovação do que reprovação entre os evangélicos segundo a mesma pesquisa genial quest a questão sobre estratégia política que fica em suspenso que eu realmente só tenho a pergunta não tenho a resposta é por que que no momento que a economia está acambalhante e a gente tem carestia nos mercados uma alta de preço percebida por tanta gente o presidente Lula se dá o luxo de despesenhar um público que entre quem tem fé e o círculo social dá mais ou menos um terço da população eu não sei não entendi mas o que eu sei é que essa onda de afastar evangélico realmente está acontecendo e você o que é que pensa disso qual é a sua opinião eu peço a você que deixe aqui embaixo em alto nível para a gente debater esse tema se você ainda não está inscrito no canal do antagonista verifica se está inscrito que às vezes a gente acha que está e não está se não está inscrito ainda se inscreve olha se tocou o sininho para receber todas as notificações eu te vejo amanhã depois compartilhar esse vídeo com todo mundo levar a mensagem do narrativas antagonista para geral eu quero te ver amanhã aqui às 5 horas da tarde grande beijo até lá tchau Legenda Adriana Zanotto